Antes de apregoar o próximo item, informo que, a pedido do diretor relator, os itens de número 4 e 5 foram retirados de pauta. O próximo item é o de número 35, que trata do processo 48.500.0010.15.2017.37. Refere-se a pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição Ceará, que é a companhia energética do Ceará, Coelce, em face do despacho 3.959.2015, que determinou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, efetuar a cobrança das parcelas de ineficiência por subcontratação PIS, apuradas no período de 2011 a 2014. O relator, o diretor Tiago de Barros Correia, informa que, para o item, há pedido de sustentação oral. A Resolução Normativa 399, de 3 de abril de 2010, tratou das regras de contratação do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário, bem como a forma de cálculo dos encargos correspondentes e de outras providências. A Resolução Normativa 666 revisou as regras de contratação do sistema de transmissão e revogou a Resolução Normativa 399. Foram mantidos, contudo, os critérios de apuração da eficiência de contratação. Ao longo dos anos de 2012 a 2015, o Operador Nacional do Sistema encaminhou ao Anel os relatórios da apuração das parcelas de ineficiência por sobrecontratação, que é o PIS, referente aos anos de 2011 a 2014. A SRT apresentou análises sobre a apuração do PIS apresentadas nas Notas Técnicas do INS, por meio da Nota Técnica 58 de 2015. Em dezembro de 2015, foi publicado o despacho 3.959, com decisão da diretoria colegiada, acerca da cobrança do PIS apurada pelo INS no período de 11 a 14 às distribuidoras relacionadas, entre essas, a Coelci, atualizadas a preço de junho de 2015. Em 23 de dezembro, a Enel Distribuição Ceará interpôs pedido de reconsideração e faça o efeito do despacho. Em 6 de janeiro de 2016, a interessada requeriu subsidiariamente, ao pedido de reconsideração, a extensão do alcance do efeito suspensivo da cobrança do PIS referente a 2011-14 pelo INS, conforme o despacho 6 de janeiro de 2016. Em 11 de janeiro de 2016, foi sorteado o relator do processo. Em 13 de janeiro, o efeito suspensivo requerido em fase da terminação emanada pelo despacho 3.959 foi concedido. Em reunião realizada em 18 de fevereiro de 2016, os representantes da distribuidora apresentaram os principais argumentos presentes no pedido de reconsideração. Em fevereiro de 2016, minha assessoria solicitou à SRT a análise dos argumentos constantes no pedido. Na data de 14 de março a 7 de fevereiro de 2017, a interessada protocolou informações complementares à instrução do processo. Aqui, acho que é março de 2016, né? Bem, já em março de 2017, a SRT solicitou alguns esclarecimentos ao INS e à distribuidora, que foram respondidos por meio da correspondência eletrônica juntados ao processo. Em 5 de abril de 2017, a INU Distribuição Ceará protocolou a carta com informações adicionais acerca do pedido de consideração interposto. E, por fim, em 24 de abril de 2017, a SRT concluiu a nota técnico número 40 e encaminhou os autos a essa relatoria para a posterior deliberação colegiada. É o relatório. Convido à tribuna o senhor Aldo de Jesus Pessanha, representante da COELS. Bom, boa tarde, senhores diretores. Apesar de toda a discussão que já teve prévia nesse processo, dois pontos, eu acho que precisam de uma análise um pouco mais detalhada, uma reflexão mais profunda nesse tema. Porque nós entendemos que se tratam de questões que estão fora da gestão da distribuidora e que não deveriam ser tratados como ineficiência na contratação do MUST da distribuidora. Bom, o primeiro é a questão da contratação do MUST com redundância. A resolução atual que trata da contratação do MUST, a 666, ela já prevê a possibilidade de você contratar o MUST num ponto em redundância com outro ponto para aumentar a confiabilidade do sistema. E com isso, os novos aditivos feitos anualmente com os novos montantes contratados, já existe um quadro onde você aponta quais são os montantes que estão contratados com redundância. A resolução anterior, a 399, ela não deixava isso explícito, de tal forma que não tinha esse procedimento de já deixar claro no aditivo quais pontos que você estava contratando com redundância, embora isso fosse uma prática. Nesse processo, que esse processo inicialmente começou, junto com a análise da sobrecontratação de MUST de vários distribuidores, essa agência já acatou alguns pleitos, já teve um entendimento de que esse procedimento de contratação com redundância, ele pode se estender ou pode ser interpretado que valeria na época da vigência da 399. E isso aqui que a gente quer mostrar que ocorreu em dois pontos lá da nossa sobrecontratação, que foi no ponto de CAWIP e PC2. Então, olha, no 17º aditivo ao custe, que foi feita a contratação de 2016 em diante, portanto, já sobre a vigência da 666, a gente já inseriu lá no aditivo os pontos ali que estão contratados com redundância. E ali aparece PC2 e CAWIP. E aí, na análise da nota técnica que analisou o nosso pleito, foi apontada uma dificuldade em verificar se lá em 2014, quando foi apurada uma sobrecontratação relevante nesses dois pontos, se ali já estava sendo feita essa contratação redundante. Então, eu trouxe, para evidenciar esse fato, eu trouxe o valor que a gente contratou nesses dois pontos em 2014, onde eu ainda não explicitava os montantes, os pontos em redundância, e os montantes contratados em 2016. E a gente pode observar que os valores contratados estão muito próximos, ou seja, o montante que eu contratei em CAWIP, em PC2, para 2014, e aqueles que eu contratei para 2016, eles praticamente são os mesmos, tem uma pequena variação ali, mas aí é questão de pequena variação de mercado, mas a mesma ordem de grandeza, podemos dizer que são os mesmos valores, em ordem de significância. E se em 2016, aquele montante que está ali considera a contratação redundante, eu acho que eu posso concluir, ou fica evidente, que em 2014, também aquele montante considerava essa contratação redundante. Ou seja, se eu tenho o mesmo montante em 2016, em 2016 está explícito que a contratação daquele montante considerava a redundância, se está praticamente o mesmo valor em 2017, só que na época não tinha o procedimento de explicitar essa redundância, mas fica evidente que o montante redundante estava ali inserido no montante que foi contratado. Então, na verdade, o que a gente está pedindo aqui, não é considerar esse ponto para todos os itens, mas para a sobrecontratação de PC2 e CAWIP, que tem uma relevância grande no total da sobrecontratação que está sendo apurada, a gente entende que fica evidente que estava ali a contratação redundante. Bom, outro ponto que a gente gostaria de trazer à baila aqui nessa reunião é o tema das usinas, principalmente as usinas eólicas, que não são despachadas centralizadamente pelo ONS. Hoje, a resolução 666 deixa clara um tratamento específico para as usinas despachadas centralizadamente, que na hora da apuração do MUST, você já considera a geração dessas usinas. Você abate da sobra o que foi gerado nessas usinas. Mas para as usinas não despachadas centralizadamente, não é previsto esse tratamento, embora não há uma proibição clara lá na resolução 666. Acredito que isso tenha ocorrido porque essa geração era pequena, insignificante lá na época que foi feita a resolução, mas hoje já não é. Então, observando ali dois pontos específicos, na verdade, só o ponto de CAWIP, também que foi apurado uma sobrecontratação lá em 2014, observa-se ali que no momento que foi apurada a demanda máxima do sistema no ano, a geração dessas usinas era da ordem de 30 mega, que representa 20% do montante contratado nesse ponto. Ou seja, se não estivesse ocorrendo aquela geração, o MUST verificado ali naquele instante, que foi o máximo do ano, teria sido 30 mega maior, ou seja, 20% a mais. Então, assim, o impacto dessa geração, que é intermitente, que a distribuidora não tem gestão sobre ela, num instante, ali naqueles 15 minutos que está ocorrendo a demanda máxima do ano, naquele ponto, naquele posto tarifário, é muito relevante e significativo. E a distribuidora não tem gestão sobre essa geração. Então, assim, eu entendo que o mesmo tratamento que é dado para essas usinas despachadas centralizadamente deveria ser dado aqui também para essas outras que não são despachadas centralizadamente, principalmente estamos falando aqui de eólicos, mas também se estende às outras fontes intermitentes não despachadas centralizadamente. Então, basicamente, esses dois pontos, acredito até que podia ser revista a resolução 666 para deixar claro também um tratamento similar a essas usinas, as que são despachadas centralizadamente. Bom, basicamente, são só esses dois pontos que a gente entende. Isso aqui não significa que será expurgada toda a penalidade sobre a contratação. Acatando esses dois pontos, representaria algo em torno de uns 40% de redução, mas a gente entende que esses pontos, eles são fora da gestão da distribuidora e que não é adequado transferir esse risco na contratação do muge para a gestão da distribuidora. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da análise do pedido de reconsideração da COELC em face do despacho 3.959. Tendo em vista que os valores do despacho referem-se a junho de 2015 e que os últimos índices de atualização da transmissão IAT disponível foram de 10,009%, é o período entre junho de 15 e junho de 16 e de 3,143% no período de junho de 16 a junho de 17, conforme as notas técnicas de número 215 e 188 da SGT, respectivamente, eu informo preliminarmente que os valores que resultarem desta deliberação serão atualizados segundo a variação acumulada de 13,467%. Assim, após a atualização monetária, utilizando-se os valores do IAT mencionados, os valores de PIS da COELC, refiridos para o período de 2011 e 2014, totalizariam, se não houver reforma do colegiado, R$ 10.621.602,40, já a preços atualizados para junho de 2017. Para fim de análise, as argumentações trazidas pela interessada foram distribuídas em quatro agrupamentos, a saber geração interna, com redução da demanda verificada no ponto de conexão, frustração ou atraso na entrada de cliente de grande porte, atraso de obras para remanejamento de carga e montantes de usos contratados como redundância para garantia de confiabilidade. Então, no primeiro grupo, conforme detalhe o quadro 2 da nota técnica da CRT, enquadram-se os pontos de conexão Fortaleza, em 69KV, Delmiro Gouveia, 69KV Ponta, Cauip, 69KV, Taua 2, 69KV, para os quais foram, restaram analisadas seis ocorrências. Segundo a distribuidora, as gerações internas de energia elétrica reduziram as injeções das potências medidas pelo sistema de medição para faturamento e, consequentemente, diminuíram as demandas verificadas nos pontos de conexão. Importante ressaltar que os valores de geração foram modificados pela empresa para considerar a demanda das usinas no exato momento da ocorrência da demanda máxima do ponto de conexão, conforme ilustra a coluna demanda coincidente informada em megawatts hora no quadro 2, apresentado também pela nota técnica. Especificamente em relação à apuração do PIS no parágrafo 9, no artigo 16 da resolução 399, determina que a geração despachada centralizadamente pela INS seja considerada na apuração da subcontratação. Após consulta à INS, a SRT verificou que, das gerações apresentadas pela distribuidora, com exceção das usinas térmicas, que já são incluídas na apuração do PIS pelo próprio INS, todas as demais usinas eólicas e fotovoltaicas não estavam despachadas centralizadamente. Logo, de acordo com o regulamento vigente à época, as gerações devem ser contabilizadas na apuração das subcontratações, não havendo que se falar na alteração do PIS para esses casos. No caso específico da subcontratação do ponto de conexão à Fortaleza 69KV, em setembro de 2011, argumentou-se que o valor apurado não representaria o máximo coincidente do ponto de conexão, mas o máximo coincidente da distribuidora. Sobre essa alegação, também, depois de consulta à INS, foi esclarecido que a apuração da subcontratação é realizada de forma independente para cada ponto de conexão, o que confirma sem procedente a afirmação trazida pela distribuidora. Bem, em relação a esse ponto aqui, bem específico também, esse processo, ele está lá já com a gente desde o começo de 2006. E é bastante complexo e interessante essas questões trazidas de análise de rede. Mas aqui, especificamente, a gente faz uma leitura restritiva da norma, entendendo que, se for o caso, deve ser estudada a adequação, mas que não daria para fazer ad hoc, o tipo de consideração de geração não centralizada. Em relação ao atraso da entrada do cliente de grande porte, em segundo agrupamento, contempla quatro casos observados nos pontos de conexão de Delmiro Gouveia, de CAUIP, conforme o detalhamento exposto no quadro 3 da nota técnica número 40 da SRT. Da análise dessas situações, compreende-se que as contratações de consumidores são objetos de gestão na concessionária e que as sobrecontratações foram decorrentes da gestão no atendimento de pedidos de ligação nova e na contratação de grandes clientes. Ainda que se verifiquem reduções ou eventuais flutuações de carga para alguns clientes, também podem ser verificadas momentos em outros. Nesse sentido, o comando regulatório exige justamente para que a distribuidora faça a gestão dessas demandas e contrate o uso com o sistema de transmissão de forma eficiente. Logo, no AXE, falar em expor também por questão dos consumidores. Em relação aos atrasos para remuneramento de carga, são duas ocorrências em PC2. A distribuidora alegou que a projeção das demandas que contemplavam a transferência à subestação Maguari da regional Delmiro Gouveia para a regional PC2 não se concretizou e devido a problema com as operadoras de telefonia que interferiram no encaminhamento da obra. Sobre esse aspecto, a SRT observa que a realização da obra e as ações associadas são também de risco da área ordinária da distribuidora. Em relação à questão da redundância, por meio de correspondências complementares ao recurso inicial, a interessada apresentou novas alegações em relação aos pontos de conexão de PC2 e CAUIP, informando que foram contratados com redundância para aumentar a confiabilidade do sistema e distribuição. O mesmo argumento foi apresentado em relação ao ponto de conexão Rulssas e MENOVKV. De acordo com a concessionária, o ponto de conexão PC2 possui redundância com o ponto de Delmiro Gouveia e o ponto de CAUIP possui redundância com o ponto de Sobral 2, enquanto que o ponto da Rulssas tem redundância com o ponto de conexão de Banabui. Banabuiu. As situações descritas estão detalhadas no quadro 5 da nota técnica. Em sua defesa, a distribuidora ressaltou que a SRT acatou o pedido da CEMAR de rever a cobrança de passagem sobre a contratação do murcho no período de 13 e 14 devido à redundância para a garantia de confiabilidade conforme a nota técnica 34 e solicita tratamento isonômico. Ao analisar os termos aditivos e a documentação apresentada, a SRT verificou alterações significativas nos valores de murcho contratados, o que não caracterizou a situação de redundância para a garantia de confiabilidade dos pontos de conexão PSI-2, CAUIP e Russas nos anos em que ocorreram as sobrecontratações avaliadas, 2012, 13 e 14. Destaca a SRT que a resolução 399 de 2010 indicava a ocorrência da rede básica ou DIT para justificar o não cumprimento do valor contratado, não sendo este o caso em questão. A demais reforça a SRT até a edição da resolução 666 não havia indicação para a contratação acima de demanda máxima para atender critério de confiabilidade. Finalmente também não foi identificada essa tentativa de contratação pela ENE ou Ceará. Aqui no quadro que a representante da empresa trouxe ele compara 14 com 16. A nossa análise é feita com base nos valores do período de fiscalização que é 12, 13 e 14. A gente não compara com o período fora. Então, diante do exposto que consta o processo 485000010151787 voto por conhecido o P de Reconsideração interposto pela ENE na distribuição Ceará COELS em face do despacho 3.959 que determinou ao operador nacional do sistema a cobrança de parcelas de ineficiência por subcontratação apuradas no período de 11 a 14 para no mérito negar provimento e atualizar os valores do PIS do item 1 para 10.621.602,40 reais a preços de junho de 2017 ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecido o pedido de reconciliação interposto pela ENE ou distribuição Ceará Companhia Energética do Ceará em face do despacho 3.959 de 2015 e determinou ao ONS a cobrança das parcelas de ineficiência por sobrecontratação apuradas no período de 2011 a 2014 para no mérito negar de provimento e atualizar os valores dessas parcelas do item 1 para 10.621.602,40 reais a preços de junho de 2017. Próximo item.